É isso aí pessoal, quinta-feira, 4 de junho de 2015, Santos, ponta da praia, olha só o visual que a gente tem daqui, hein? Estou no museu de pesca que fica aqui na ponta da praia. Então daqui a gente tem a visão da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, o Deque do Pescador, a Orla de Santos e a Avenida aqui, né? Com a ciclovia e tudo mais. Aqui a gente vê a Fortaleza de Santo Amaro e neste local, antes de haver o museu de pesca, ele era a escola de aprendizes de marinheiro, que começou a funcionar no começo do século XX. Só que antes da escola de aprendizes de marinheiro, existia um forte exatamente aqui, que era o forte da estacada, ou então o forte Augusto. Esse forte, ele foi construído para funcionar em conjunto com a Fortaleza de Santo Amaro, ou seja, uma ajudava a outra no fogo cruzado, né? Então a Fortaleza de Santo Amaro já é do finalzinho do século XVI, só que eles viram que não era o suficiente somente aquela fortaleza. Então eles construíram aqui este forte de apoio, já no século XVIII. O que acontece? Parece que quando chegava um navio pirata, esta fortaleza aqui, eles atiravam uma, davam um tiro de canhão, e a outra fortaleza respondia com dois tiros. Então é uma espécie de aviso, né? Então o que acontece? Depois, com o passar dos anos, dos séculos, eles resolveram construir uma outra fortaleza, que é a Fortaleza Forte de Itaipu, que fica ali na entrada da, vamos dizer assim, na Praia Grande, atual Praia Grande. Fica lá embaixo, né? E aí eles desativaram a Fortaleza de Santo Amaro e também o Forte Augusto. E aí construíram aqui a escola de aprendizes de marinheiro. Então não tinha nada dessa construção aqui, era um monte de trincheira, vamos dizer assim, um monte de estacas, né? Pedras, toras, e aí os canhões ficavam aqui escondidos e davam os tiros, porque havia muita invasão pirata e saqueavam a Vila de Santos, né? Só que aqui, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu acho sensacional, que isso me faz lembrar a minha infância. Se preparem, pra quem não conhece, olha só que sensacional, exatamente, uma ossada de baleia. É uma das maiores atrações aqui do Museu de Pesca de Santos. Olha só o tamanho dessa ossada de baleia. Incrível, né? Essa baleia, ela foi encontrada em Peruíbe, aqui no litoral do estado de São Paulo. Então a ossada foi trazida pro Instituto de Pesca, né? Em 1942 é que ela foi encontrada. Aqui tem as informações, são 23 metros no total, pesando 7 toneladas. Só o osso maxilar tem 6 metros. E essa espécie pode ter até 26 metros, atinge 40 quilômetros por hora nadando. A segunda maior espécie do mundo vive até 90 anos em grupos. Mergulha até 250 metros por até 15 minutos. Então é a baleia fin. Olha só que incrível, né? Vamos ver aqui de cima. Vários ângulos, né? Muito legal. Olha só que bacana. Eu lembro, quando eu era criança, primeira vez que eu vi a sua ossada, eu acho que eu tinha uns 7 anos, ou 6, eu venha pela escola, né? Aqui em Santos. Então foi assim um choque eu entrar aqui nessa sala e ver o tamanho dessa ossada. Vamos lá. Com a câmera aqui GoPro, a gente pode entrar um pouquinho a mais, né? Porque não pode, obviamente, entrar dentro da baleia. Mas a gente pode ver os detalhes que eu posso colocar a câmera aqui. Olha só que sensacional. Vale a pena ver ao vivo o Museu de Pesca, um dos museus aqui da cidade de Santos, mais tradicionais, né? Sensacional. Além da baleia, tem outras ossadas. Por exemplo, aqui uma pseudo-orca. Fica aqui ao lado da baleia Fim. Muito legal. Olha só. Lá embaixo, vocês veem transparente o piso, né? De vidro. Vocês veem outras instalações aqui do Museu de Pesca. Eu não vou mostrar o Museu de Pesca todo, porque, para não quebrar, justamente a curiosidade, né? Mas tem muita coisa. Tem, por exemplo, a mostra das areias de vários lugares do Brasil. Tem embarcações, tem... Olha, uma série de coisas relacionadas à pesca. Vale a pena você conhecer aqui o Museu de Pesca. E também esse lado histórico do Forte Augusto, que é onde nós estamos agora. Aqui uma outra ossada. Caxalote, anão. Então, é uma verdadeira aula de história de coisas da pesca que a gente tem aqui no Museu de Pesca. Vamos dar uma descida? Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aproveitar que nós vamos passear pelo museu. Aqui, olha, nós temos uma maquete do museu. Todo, que era a escola de aprendizes de marinheiro. Olha que legal essa maquete. Tem até a alçada da baleia aqui. Enfim, muita coisa para conhecer a história. É bom ver, já com o espírito de aprender. Aqui é uma lula gigante. Aqui conta a história que eu falei para vocês, o Forte Augusto. Depois, a escola de aprendizes de marinheiro. E, finalmente, o museu de pesca. Então, aqui tem, contando a história do Forte Augusto. Entrou a atividade em 1734. Então, vocês veem aqui como é que era o Forte Augusto. Vocês veem... Aqui, lógico, é uma representação da época. Aqui seria a fortaleza de Santo Amaro. E, agora, nós estamos aqui. Então, eram trincheiras com os canhões. E a fortaleza é muito interessante. E, depois, a escola de aprendizes de marinheiro, que funcionou até 1900... Vamos dizer assim... 1950, virou, vamos dizer assim, o museu de pesca. Então, antes disso, funcionava a escola de aprendizes de marinheiro. Olha, em 1931, é extinta a escola de aprendizes de marinheiro e transformou-se no Instituto de Pesca Marítima. Então, temos aqui a história completa. Eu vou mostrar também uma coisa para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês veem a construção muito bem cuidada. Eu quero ir até uma janela para mostrar de perto uma coisa que eu acho bem legal, que é o canhão. Esse canhão, não necessariamente ele precisa ser o que era, vamos dizer assim, do Forte Augusto. Porque o arsenal todo de canhões da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, lá do outro lado, todos os canhões foram para o museu naval que existe no Rio de Janeiro. Então, é bem capaz que também os canhões daqui foram para lá, ou foram abandonados. Mas aqui colocaram um canhão para lembrar que isso aqui um dia foi um forte, o Forte Augusto, né? É isso aí, vamos dar uma olhada. Mais. No museu. E você venha conhecer que vale a pena. É muita coisa interessante. Eu quero descer aqui, para a gente olhar de perto, justamente do canhão. Obviamente, houve uma época, durante alguns anos, que não houve uma preservação desse prédio. E, infelizmente, ficou abandonado durante muito tempo. Olha aqui, é uma plataforma de melusa, uma maquete aqui que nós temos. Muito legal, né? Aqui temos uma... Uma instalação. Vou dar uma olhadinha aqui nessa parte aqui. Então, houve uma época que a gente estava abandonado mesmo, né? O prédio, a gente passava na porta. Mas, finalmente, começou a se valorizar a história. Aqui é uma instalação aqui, que fizeram artística. Bem interessante. E... Enfim, tem muita coisa para você ver. Vale a pena. E nós vamos até a frente do museu, para a gente ver. O canhão que temos aqui. Dizem que até há poucos, vamos dizer assim, há uns 20 anos, ainda existia restos do Forte Augusto, das estacas, vamos dizer assim, por aqui. Então, aqui temos aqui, o canhão simbólico, né? Para lembrar que um dia, aqui foi o Forte Augusto, e que avistava, porque de fato, né? Daqui a gente vê os navios chegando ali a Barra, né? E a Fortaleza, você não tem essa visão. Então, eles trabalhavam em conjunto. Muito legal. Vale a pena vir conhecer o Museu de Pesca, para quem não conhece. Crianças vão gostar bastante, principalmente do canhão. É muito legal esse passeio. Ok. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da história também, que é importante a gente conhecer, aqui da cidade de Santos e do Brasil, né? Porque, afinal de contas, uma Fortaleza, um Ford, o museu, o próprio Instituto de Pesca, e a Escola de Aprendiz Marinheiro, faz parte da história do Brasil. Valeu! Vale a pena a gente conhecer o Museu de Pesca. Um grande abraço e até a próxima!